Eu fiquei puto com esse boné porque ficou descascando todo o meu quarto aqui. E foi? Foi! Mas também foi descascado. Não fui eu não. Tem que ser tinta alguma outra coisa. Eu vou pro Halloween com essa roupa de Pokémon do Ceará. Eu acho que nunca ninguém fez um West Cearense. Antônio West. Você é o primeiro. E aí, pessoal, hoje a gente veio e não teve roteiro. Como é que foi? E conta aí a história ali. Não, é porque assim, infelizmente, cada um tem a divisão de quem faz o roteiro, o que é que não faz, por isso ou por aquilo. Aí essa semana a outra pessoa ficou responsável por roteiro, só que a pessoa não conseguiu fazer o roteiro. Aí... Ah, não. A Adriana faz um roteiro? Tu faz? Eu faço. Pode deixar. Aí eu faz um roteiro massa que só sabia que acabou que ele não deu certo porque teve um problema de saúde lá. Aí eu não fiz meu roteiro também. A gente tá sem roteiro hoje. Vamos ver o que é que vai sair. Porque quando a gente fica sem roteiro, sai esse vídeo doido. Que nem qual vídeo? Que nem aquele vídeo lá do mendigo. O Academia de Porrada. Eita, aquele vídeo de... Foi totalmente sem roteiro. Porque não tem, entendeu? Não era essa sorrinha que o pessoal levou por aí, não. Não era como essa sorrinha de... Porrada você quer aprender? Mas porrada não ser fácil de ensinar. Agora quando a gente tem roteiro, sai um Death Note no Brasil, um Pokémon do Ceará, né? E hoje, amanhã é o aniversário de Alisson. Alisson, ele acha que nós não sabe. Ele acha que a gente esqueceu. Porque eu tô fazendo questão de fingir que esqueci, entendeu? Ele pensa que a gente é pessoal aqui dentro do Facebook. Só vê que tá no Facebook e só dá parabéns na mensagem. Ah, sério. Eu só marquei a agenda do... O universal de todo mundo da equipe, entendeu? Ah, eu sei. Uns 10 dias antes. Porque aparece no meu celular, entendeu? Caralho. Vocês que estão assistindo, o que vocês já acham dessas skates de game que a gente tá fazendo, né? Que é a do Pokémon... Vai ter outros, né? Tem o que mais que a gente vai fazer? Vai ter... É... A gente quer fazer também de Star Wars novamente e até muitas coisas. É... Não só gamer, mas como geek também, né? Que nem a do Senhor dos Anéis. Até que eu te falei, né? Dos Orcs. Ah, sim. Dos Senhor dos Anéis. A gente quer focar principalmente nessa área nerd. Nesse universo geek, nerd, gamer. Assim, tipo, o estilo Smosh. A gente é muito fã do Smosh. Smosh ou Smosh que fala? Sei lá. Acho Smosh. Smosh, né? A gente quer seguir esse... Sei lá, né? Porque a gente vê que não tem canal no Brasil. Que tem essa temática. Esquete. Geek, né? Por exemplo, ó. Canal de Esquete no Brasil. Tô falando. Canal de Esquete no Brasil. Primeiramente, tem uma dúvida que nós queremos saber. O que é que vocês acham? Principalmente vocês que acompanham o canal Conspiração. Os que só estão com o Nerd RPG Maker... Sai. Fecha a aba. Assim. O que é que vocês acham das esquetes com temática nerd, gamer, geek e otaku? Sei lá. É porque assim. Nós temos muito roteiro às vezes que não tem nada a ver com nerd. Mas vocês gostam mais com os roteiros sem ser nerd ou sendo nerd? É, porque tem essa parte crítica. A gente não deu nenhum do panteiro branco. O do... Pra que você tivesse. A gente faz um monte assim nesse estilo. Um caos, uma reflexão. Vamos nos revoltar contra a sociedade. Vamos quebrar as coisas. Tem essas aí. Agora tem aquela questão pra tirar onde, entendeu? Que nem o do Pokémon do Ceará que a gente fez. Os zumbis foram misturados dos dois. É. Estou um pouco nerd e um pouco crítico. Não só com o Porto dos Fundos e Parafernália. Explica essa parte aí. É porque assim. No Porto dos Fundos e Parafernália é o quê? Ele é muito uma esquetes. Não tem nada a ver com nerd. E é mais público aberto. Só que no nosso caso, a gente tenta focar uma coisa mais escrachada, engraçada. E as vezes com o tema fica nerd e com crítica também. Porque todo mundo aqui na equipe é nerd, entendeu? É, porque... Não tem mal de correr. É. Porque esse é o Porto dos Fundos. Não sei o quê, não sei o quê. Rola, 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 rola. É, já. Vocês pararem pra pensar, nosso conteúdo é pra todas as cidades. Porque a gente evita falar palavrão nos vídeos. As... Raramente eu te falei pro acidente. E a gente esquece de tirar. Porque a gente geralmente fala o que eu falo. Fala de novo. Porque tipo, a gente tem muita criança assistindo a gente. E aqui é pra ser um canal que todo mundo assiste. Pois é, cara de chibata. Chibata não é palavrão. Porque você não sabe o que significa. Só o Ceará que sabe. É porque você... Não lutou com o coração, cara de chibata. De que você parar pra pensar. Quantos canais no Brasil tem que faz esquete? Que é geek, assim, que é nerd. Ó, o que faz esquete já é pouquíssimo. Imagine, nerd. Não tem nenhuma. O canal de esquete é um canal muito novo. Pode até ter, mas é desconhecido. Pode ter. E seja muito boa a esquete, mas é desconhecido. É. Nem nós. Estamos nesse barco. Pode ser o barco. Pronto, enfim. Então, resumo. Você que comprou o canal Conspiração, comenta aqui nos comentários. O que é que vocês acham. E se você não conhece o canal Conspiração, aqui na descrição do vídeo vai ter o link pra vocês acessarem. Eu acabei de ter um comentário. Isso. Ah, e outro gosto. Se você tiver uma ideia, assim, de uma analogia, ou seja, você sempre fez. Talvez pode anunciar, tipo, no Brasil. Deem sugestões aí do que vocês querem. Porque a gente pode fazer de tudo. Tipo, o céu é o limite, ali. A gente tem um chroma key. É. E uma Canon T3i. E um computador R2D2 pra editar. C3PO. O céu é o limite, entendeu? Comenta aí. Curta a nossa página lá, entendeu? A gente interage com a galera. Se toda página interagisse com o público como a nossa. Viu? Galera é bom. Eu não cuido da página, eu não cuido de todo por fora. Se inscreva na Conspiração, cara de chipado. Não, mano. Eu tô cheio dele. Capone. Enfim, tchau. E então, pessoal. Juntar aqui no final da reunião do Bicicleta Lunar, que foi a de um grupo e vários sinais arrumando carinho. É bom? 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 Eu tô doido. Eu tô doido. Tá bom? Minha gente, tá tudo olhando pra vocês. Sai daí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.